Eu gostaria de chamar o novo vereador do Rio de Janeiro de Sousa do Palmeza. O projeto de lei de 2006 parte das comissões de constituição, justiça e redação final e comissão de finanças, orçamento e fiscalização. Suspenda a sessão por prazo legal e na forma regimental para elaboração dos pareceres das comissões e os devidos fins de tramitação processual legislativa. Leitura do parecer conjunto número 013-2013 da comissão de constituição, justiça e redação final a comissão de finanças, orçamento e fiscalização ao projeto de lei nº 026-2013. Aparecer conjunto número 03-2013 das comissões de constituição, justiça e redação final comissão de finanças, orçamento e fiscalização ao projeto de lei nº 036-2013. da comissão de constituição, justiça e redação final da comissão de constituição, justiça e redação final e comissão de finanças, orçamento e fiscalização ao projeto de lei nº 026-2013. de autoridade do poder executivo. Emenda autorizável é o que é paticional especial ao orçamento geral do município de Jatabá, Pernambuco, exercício de 2023 e da outras providências. Em análise da matéria inteira e após analisar o parecer da assessoria jurídica, verifica-se que a propositura preenche os requisitos legais, obedece os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e de poder legislativo. Antônia exposto, quanto ao método, opinamos que seja discutido e decidido em plenário. É o parecer. Já tomado no ano de setembro de 2023, comissão de constituição, justiça e redação final, Euridio Albuquerque Pereira Júnior, relator, Marlonio Valentim Trajão, advogado. Comissão de finanças, orçamento e fiscalização, Euridio Albuquerque Pereira Júnior, presidente, Antônio Joaquim de Sousa, relator, Dorinandial Geral de Pereira, advogado. Projeto número 026, vaga 2023, emenda. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento geral do município de Jatamá, Marlonio, exercício 2023, que dá outras providências. O projeto número 026 é aprovado por unanimidade. Faculta a palavra aos vereadores e ou a quem ter direito de poder falar. Usado. Com a palavra o novo vereador Elio Rodrigo. Bom dia aos colegas vereadores, bom dia ao vereador Guilherme, bom dia a quem assiste a jogo aqui e pelas redes sociais. Novos colegas, vem o arquétipo de Júlia. Primeiro, para parabenizar, todo dia os jatabaenses, nessa semana aí que foi comemorado 28 anos de... É uma situação política do nosso município, só uma data em que a gente fica emocionado, é momento de reverenciar, de enaltecer o nosso lar. O município que a gente escolheu, que a gente vive, que a gente filmou nossas raízes. Então, parabéns a todos os jatabaenses, por essa data tão importante, que simboliza a luta desse povo guerreiro, desse povo lutador, livre, como diz o próprio índio, né? Que decidiu se emancipar há 28 anos. Então, parabéns a todos os jatabaenses. Bem, mas a gente não poderia deixar de passar esse momento e fazer um registro sobre as festividades do município. A gente teve aí uma corrida de atletismo bacana demais, a iniciativa da prefeitura, mas talvez a comissão organizadora tenha tomado uma decisão que, na nossa concepção, é no mínimo equivocada. Talvez pela data, né, que foi inclusive na data de emancipação turística, na data que a gente tem que enaltecer o jatabaense. E, principalmente, na forma como foi os critérios adotados para participação e premiação dos atletas. A gente vem recebendo aí pessoas, atletas mesmo do município, outros populares, enfim, criticando a forma como foi o critério de participação, né, porque nesse ano, né, na primeira corrida da emancipação turística, talvez pelo fato de ser a primeira, no dia da emancipação turística, talvez a comissão não tenha se dado conta, né, talvez desse equívoco, na nossa avaliação, é o artigo de lançar um prêmio, né, um prêmio relevante, duas modos, né, e outras premiações subsequentes, e colocar atletas profissionais para concorrer com atletas amadores aqui do município. Isso criou, lógico, uma expectativa dos atletas do município, aqueles atletas aí, corredores que a gente conhece, inclusive alguns aí que são reconhecidos aí, e de repente se depararam com uma cena no mínimo injusta, né, que foi concorrer com funcionais realmente gabaritados aí, de renome, inclusive internacional. Talvez o critério adotado, e aí fica a sugestão, e vamos inclusive debater aqui nesta casa, uma forma da gente tentar equiparar a situação, quando o Poder Executivo for fazer um evento esportivo, que ele também privilegie os atletas locais, amadores, e faça com isso, incentive, estimule, e promova que os nossos atletas possam também concorrer em uma igualdade de condições para poder ser premiado e ser valorizado. O que aconteceu, infelizmente, eu acredito que foi frustrante para algumas pessoas aqui do município, porque o premio foi todo para fora. Talvez, não estou criticando o evento em si, quero registrar isso, porque eu acho que é importante ter, sim, esse tipo de apoio e de promoção, principalmente numa data fechiva como a nossa, mas o critério adotado foi injusto na nossa avaliação. Que se fizesse duas categorias, profissionais, atletas profissionais e atletas amadores, e premiasse, fizesse premiações, né, para que pudesse esses atletas serem, para que o município sejam contemplados. E aí fica o nosso desisto. Inclusive, a gente quer que o projeto de lei que trata do curso atleta, né, que ele venha nessa casa, que a gente possa fazer as nossas alterações, para que melhorar esse projeto. Inclusive, se for o caso, colocando um mecanismo no projeto de garantir, vereador Nival, que o poder executivo, que o município estabeleça critérios, né, nesses eventos patrocinados pela prefeitura, pelo poder público, que ele estabeleça critérios e condições especiais para os atletas locais. É uma forma, inclusive, da gente até buscar, junto a esse projeto que está aí, né, que está judicializado, mas ele vai voltar para essa casa, e que a gente possa fazer essas melhorias para incentivar, para garantir, efetivamente, que o poder público local incentive os atletas locais. Era esse o desisto que eu queria fazer. Aliás, uma questão também que me veio. Recentemente, a escolinha aí liderada pelo... Escola de futebol liderada pelo nosso amigo Nival, ganhou prêmios, né, em, acho que, em algumas categorias, três categorias, segundo ganho, prêmios fora, regionais. E é importante que o poder público local incentive esse tipo de tráfego, dando patrocínio, condições para que esses atletas possam se desenvolver. E aí fica o nosso exército, que a gente possa, através, inclusive, vereador e eu, junto, desse projeto Bolsa Atleta, que a gente possa incentivar escolinhas, essas iniciativas, como a própria escolinha de Ivaldo, que recentemente, volto a repetir, ganhou aí, acho que três prêmios aqui, a nível regional. E a gente possa, aí sim, né, com essas iniciativas que a gente pode promover e desenvolver os atletas locais. Inclusive, a gente alterar aquela limitação do projeto do Bolsa Família, um projeto que, na nossa concepção, precisa melhorar, né, garantir que aqueles profissionais, ou profissionais daqueles atletas que estão ali na peneira, num passo à frente, de, de repente, seguir uma carreira profissional, que eles possam ser incentivados por esse projeto. É essas alterações que a gente tem que fazer nesse projeto, para que ele, de fato, seja utilizado para incentivar os atletas. E a gente está aqui pronto para fazer essas alterações e melhorar esse projeto. E aí sim, garantir efetivamente o incentivo e a promoção dos nossos atletas locais. Inclusive, com relação aos profissionais de peneira, que participam das peneiras, eles, é um curso para as famílias muito elevado. Você imagina aqui um profissional desse, de repente, vem aí essas competições que tem aqueles chamadores, e diz, ó, vai fazer um teste, Leve seu filho para fazer um teste em Salvador, em Recife, outra capital aí. E aí a família que tem que enviar essa criança, esse adolescente, para um evento desse, tem um curso elevado. A gente tem, sim, que discutir isso. Que a gente possa garantir, pelo menos, a oportunidade para que essa criança possa ter um incentivo do poder local, e, de repente, ele estar a participar dessa peneira, e, de repente, se tornar um profissional. É disso que se trata o incentivo ao atletismo ao atleta local. Então, a gente está aqui pronto, e espero que o Poder Judiciário volte com esse projeto, devolva esse projeto, que interrompa essa judicialização, e que a gente possa, sim, aqui, nesta casa, discutir esse projeto, aperfeiçoá-lo para, efetivamente, incentivar os atletas locais. Que é preciso, é isso. É que a gente crie condições para que eles possam se desenvolver aí no atletismo, aí no... de um modo geral. Bem, era isso que eu ia falar sobre a questão do dia de hoje, mas eu não poderia deixar de também falar uma outra questão referente ao que está acontecendo em relação ao chefe de poder executivo quando se trata da nossa planeadora Dorilândia, que é uma servidora aqui do município. Todos sabem que ela foi transferida para o local que ela trabalhava há 20 anos, que era o hospital, para ficar ali num local ali que não tem serviço. Inventar só para tirar o hospital. Essa aqui é a verdade. Inclusive, o juiz da comarca de petrolânia, da primeira instância, por duas vezes, com certeza, o direito, obrigando que o município fizesse com que ela retornasse para o hospital. E o prefeito, numa demonstração clara de desrespeito, primeiro ao poder judiciário e, segundo, à própria casa legislativa. Não cumpriu a decisão judicial apenas no intuito de continuar com esse sentimento de perseguição contra uma funcionária e, por sinal atual, vereadora do município, para tirá-la do local do origem do trabalho dela. Isso é gravíssimo. Isso é um desrespeito, um desrespeito desta casa e, principalmente, um desrespeito, inclusive, um crime de desobediência. desrespeitar uma decisão judicial é crime de desobediência. Inclusive, sujeito à multa. O município hoje está levando multa. Se não saiu a dele, ele recorreu. Ele tem todo o direito de recorrer à decisão da primeira instância. Mas, enquanto não saiu uma decisão, ele tinha que encaminhar a vossa excelência para o hospital como determinada decisão na sentença judicial. Mas não, não faz. Por quê? Não é incluído nesse sentimento de revanchismo, de perseguição. É o que a gente avalia pelo fato da vereadora ser uma vereadora que não faz parte da base de governo. Pera lá, vamos colocar a mão na consciência. A gente está aqui para travar o bom debate, a boa política, voltar para os interesses da sociedade e não ficar fazendo essa perseguição que, na minha opinião, só faz prejuditar o ambiente, o clima político e, consequentemente, isso tem repercussões na própria sociedade. Então, faço um apelo ao poder executivo e reveja esse comportamento. Inclusive, a vereadora está fazendo a orientação do advogado para fazer uma representação do Ministério Público por fato de descumprimento da decisão. O quanto a ele estiver valendo, obviamente, a gente vai aguardar os instantes. Mas, vereadora, se sinta aí, eu sou solidário a essa causa da senhora e vamos aí combater o bom combate e, evidentemente, pedir para que o poder executivo, o chefe do poder executivo, o executivo, reavalie essas posições porque, de cumprir uma decisão judicial, isso é gravíssimo, especialmente, contra uma vereadora que aí também repercute aqui nesta casa e, consequentemente, na sociedade. Era isso, gente, que eu queria dizer no dia de hoje. Eu disse um índice que eu não consegui dar o aparto, mas fique à vontade para a fala do senhor ou você falar. Muito obrigado, gente, tenham todos um bom dia e uma hora para sexta-feira e um bom final de semana. Obrigado. Bom dia a todos, a todos que se encontram presentes nesta casa. Em nome de Maraís, eu salvo as mulheres presentes e, em nome de Vivo, salvo a todos os vereadores que se encontram na casa e todos os homens que se encontram presentes. Bom dia ao senhor presidente e aos nobres vereadores. Bom, gente, a minha fala hoje é, assim, de muita tristeza de tudo que está acontecendo. Hoje eu tenho esse papelado aqui que o meu advogado mandou, que foi a decisão da justiça, do juiz, como o novo vereador falou, e está tendo essa percepção já vem, o quê? Há cinco meses, né? Que eu me encontro ali na cadeia da cidade, que o pessoal botaram o nome a cadeia da cidade. Então, eu me encontro ali sem fazer nada e o hospital, eu tenho certeza que a população que chega lá me procura e pede, assim, Doutor Daniel, por que você não volta? Eu disse, não sou eu. é o prefeito da cidade. É a percepção. E no dia 25, que eu fui nomeada a procurador da mulher, aqui nessa casa, é, velhado é, doutor Geraldo falou tudo, inclusive, uma vírgula que o doutor Geraldo falou, foi tudo que está acontecendo comigo, tudo que está acontecendo comigo, é uma cerveja só. Aí tem, a defesa da mulher aqui em que? Em que? Eu devo ser o que eu estou fazendo aonde? apesar que já está perante a justiça. Mas aqui no município, eu devo ser aonde? A ele mesmo que está me perseguindo? A ele mesmo? Porque isso é uma perseguição, horrorosa a pessoa que está fazendo comigo, é uma violência moral, entendeu? Psicológica, por que você se encontrar? de que ano de concurso que estou no hospital, né? E se fortalecer, fazer nada o dia inteiro ali na cadeia da sala. É, é muito, é muito ruim. Entendeu? Para ele, deve estar sendo uma maravilha. Não sei o que é que tem de tão errado no hospital, velhado, não sei por que é que tem tanta coisa errada no hospital que eu não posso voltar para o hospital. É muita coisa errada que eu não posso ver, né? Só que deve ser alguma coisa assim. porque, ou é porque eu sou a única mulher aqui na casa. Eu sou a única mulher que tem que perseguir dessa maneira? Que coisa feia, senhor prefeito. Que coisa feia. É o senhor, eu, na realidade, eu, eu não vou dizer essa palavra, mas hoje eu vou usar. Eu tenho um nojo no senhor. É esse senhor, eu tenho um nojo. Nunca disse isso, a ninguém, mas a minha revolta que eu tenho do que o senhor faz comigo é nojento. É nojo mesmo. A palavra é nojo. E, eu também gostaria de saber da secretária de saúde sobre o que está acontecendo com os técnicos que foi, que hoje, acho que todos lá do hospital o velhado é todos nós são técnicos. Mas, só que devido ao piso, ele colocou, todo mundo, os efetivos, colocou para o posto de enfermagem. Certo? Só que nisso, essas meninas estão fazendo o que? São profissionais, como vocês sabem, de extrema responsabilidade e são profissionais que deveriam estar na ponta. Certo? Não que as meninas da outra, que todas elas são capazes de estar ali na ponta, mas, os efetivos também. Por quê? Porque não quer para dar o piso, o valor do piso. Porque não quer. Porque só são nove técnicos. Nove, efetivo. São dois auxiliares que têm e o resto são técnicos. Não custava nada você fazer isso, essa modificação. Porque aí é de prefeito. Isso aí é uma atitude que é o prefeito que tem que tomar. Agora, se fosse igual Petrolândia, que eu comecei com a secretária e que ela me disse Petrolândia, aqui são centenove. Aí é outra coisa, mas aqui são nove. Isso é doente. A percepção desse homem é em todos os setores. E outro, ele não está só percebendo a mim, não. Tem uns médicos também que vieram me procurar, pediam para me falar. Não vou citar o nome porque eles pediram para não citar, porque estão sendo percebidos também. Estão sendo percebidos também. Inclusive, já entraram até na justiça. então e outros funcionários. Agora, engraçado que a maioria dos perseguidos é tudo por ele. Dos funcionários todos. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Que nojo, que nojo. E iniciando a minha fala, eu vou falar um pouco sobre os atletas, né? Eu mesmo, eu estou aqui sem palavras. passear a dojeira que foi feita com esses meninos do município. Eu sinto muito, sinto muito, eu espero que o projeto retorne para essa casa para que a gente aprove esse projeto com melhoria ao povo, ao povo, o povo de Jacobá, não o pessoal de fora. Eu só espero isso. e termino minha fala agradecendo a Deus pelo dor da vida e obrigado a todos. a palavra do autor facultado. a palavra da lei com o palavra de do autor Bom dia, senhor presidente Nilson Oliveira Bom dia, nobres vereadores Bom dia, nobre vereadora Bom dia, servidor dessa casa Bom dia, amigos e amigas que estão nos assistindo às redes sociais Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia que nos permitiu estar junto aqui debatendo mais um bom combate com Deus o amigo Ézer Quero aqui, presidente parabenizar a Vossa Excelência pelo evento que foi feito a essa casa aqui segunda-feira, o Dia das Mulheres terça-feira foi momento de a gente homenagear algumas pessoas aqui do município dar parabéns as festividades quero aqui parabenizar também os funcionários, os colaboradores que a festa só vai ser em casa de vocês também vocês foram mas que riram e que riram então todos passam aí e continuando quero parabenizar também as festas o município com a comemoração aos 28 anos a missão de Jatobá excelente festa na quinta-feira teve a corrida uma corrida que foi brilhante muitas pessoas vieram de outras cidades para competir e assim no meu ponto de vista cada um tem seu ponto de vista olha pelo ângulo né e aí a pergunta que eu faço será que São Paulo vão ter a São Silvestre quando foi o último ganhador do Brasil foi contemplado se não falha a memória foi 2010 quem são os maiores ganhadores da São Silvestre são pessoas da África pessoas do Têmio e nem por isso o Brasil fechou as portas não já imaginou nós criar uma regra para participar só quem for de Jatobá nesse lado está tudo bem agora vamos olhar o outro ângulo se tiver ocorrido em Itacaracu Petrolândia Paulo Afonso e também não permitir nossos corredores participar tem esse dois lados da moeda e ali mais ganhou a moto duas pessoas de fora de Petrolândia e de Juazeiro parabéns mas o nosso município não deixou também ganhar não o primeiro o primeiro colocado no município ganhou 500 reais tanto a mulher como o homem favorecer também o nosso povo isso é bom para os nossos atletas para se preparar mais porque para o ano com a permissão de Deus quem vai ganhar vai ser o nosso pessoal quando a gente vai aprovar o projeto da Bolsa Atleta que até hoje está parada quando a gente aumentar a quantidade dos atletas porque hoje com as emendas são 15 15 atletas já imaginou um time de futebol de campo é 15 pessoas assim a gente vai poder colocar um atleta a gente vai poder colocar um futebol salvo feminino um handebol feminino porque não cumpriu a cota assim vamos olhar vamos fazer melhorar essa emenda aumentar a quantidade de atleta beneficiado isso aqui eu faço um apelo para os novos vereadores os oito no qual no qual eu faço o quarto o nome é metal o quarto é aquilo na sua vida a certididade do município foi um ressentimento cada um melhora se supera e até eu parabenizo todas as pessoas do executivo a amiga Alba passo parabenizando a minha aqui a educação a infraestrutura o financeiro a administração o parabéns todo porque a festa do município a comemoração dos vinte e oito anos foi excelente depois da corrida à noite teve a festa de vale com valdeira casa cheia lindo demais parabéns para bem a todos que estão na frente do evento e ontem eu não passei bem na quinta-feira mas passei bem de ontem o momento em que adorar a Deus uma festa excelente um evento próximo estava lá muita gente no município aqui muita gente de fora vinha também participar do evento adorar o Deus o autismo e eu parabéns a todos que estão à frente parabéns principalmente Jato Baense porque compareceram ontem à tarde sem esquecer ontem à tarde o desfile foi uma coisa linda me falha se não falha a memória tinha quatro versículos de Paulo Afonso vinha abriantar o nosso desfile quero parabéns aqui a professora Jislein parabéns Jislein parabéns Jislein parabéns Jislein pessoas que com a certa idade mas mesmo assim estava com desejo desfilar a gente via o pessoal focar para desfilar parabéns Jislein quero que você transmita essa mensagem a todos aqueles que participaram poderam participar disse Jislein excelente a nossa a nossa fanfada a nossa jornal também deu um show a Secretaria de Saúde que fez um trabalho excelente desfilar tudo que veio por meio do suicídio a gente tem maior cuidado disso porque muitas vezes a gente não percebe que o seu companheiro a sua companheira o seu amigo sua amiga seu filho sua filha mãe pai está passando por necessidade por situações e a gente não percebe parabéns todos todos mesmo todos jacobainse porque estão imbuídos nessa luta beijo já presidente muito obrigado certo beijo já cada um de vocês um bom final semana que Deus abençoe a palavra continua factada com a palavra com a pedra do Deus bom dia a todos caros colegas da casa bom dia presidente da câmara bom dia caros colegas vereadores bom dia que estão acompanhando pelas redes sociais hoje a gente tem várias coisas a agradecer a Deus primeiramente o povo da vida e depois por a gente poder participar dessa data tão importante para quem se orgulha como o meu apoio de ser cidadão de atual país então eu acho que estamos todos de parabéns por mais um um ano de emancipação bonita sabemos que temos muito ainda para melhorar mas sabemos também que hoje já está bem diferente de quando era cidade livre que também tenho orgulho de ter participado daquele momento e ver toda essa evolução mas vindo aqui trazendo a fala em si eu queria parabenizar a pessoa do presidente a todos os colaboradores da casa as pessoas que participaram eu não vou estar presente mas sei que foi um sucesso o evento destinado aos agentes femininos para se envolverem na política é importantíssimo isso sabe um tema muito bem bem escolhido parabéns a todos que participaram certo parabéns também eu acho que a sessão solente foi realista na terça-feira primeiro assim pela dedicação de todos que estiveram por trás de nós dois foi muito belo eu acho que várias pessoas que mereciam ser reconhecidos mereciam esse bíblio de cidadão de Atalmaense foram ali contempladas dando cuidados a questão dos eventos do município tivemos a corrida que gerou toda essa questão de pontos e vistas diferentes certo mas aqui tem alguma coisa que todo mundo que todo mundo aqui quer que aconteça no município primeira coisa a gente tem que vender o município para o Brasil para o mundo certo para a gente mostrar o que a gente tem de melhor e aqui eu estou com a com a maia que é muito ligada nessa parte do turismo sempre está então se a gente não demonstrar o nosso município para o mundo a gente vai estar sempre indo em contradição a gente quer que tudo isso aconteça mas a gente não quer que as pessoas venham para cá certo então como é que eu venho nessa situação é a primeira corrida que precisa de ajuste sim certo precisa de ajuste como tudo precisa como tudo precisa de ajuste certo mas acho que foi um sucesso certo a gente olhando pelo lado comercial certo de movimento aqui quem teve a oportunidade de conversar com os ambulantes com os comerciantes com as pessoas de pousada vocês veem vocês veem que teve uma participação grande dentro disso então a gente também acabar com aquele negócio de só a prefeitura ter que pagar as coisas a gente tem hoje também que deixar o comércio e os comerciantes crescendo certo então a gente precisa de ajuste aquilo sim mas a gente não pode fechar as portas para o mundo certo de volta ou mais pegando isso neste aqui eu acho que tem uma contradição grande nessa casa a gente hoje quem participou a gente participou do evento quem participou do evento lá da pedreira a gente viu dentro de uma oportunidade da nos morrer lá e viu qual os alunos daqui se destacaram alunos esses que já vêm se tivesse um ranking municipal dentro do município eles já vêm se destacando a gente tem um goleiro aqui no meu filho de um ex-funcionário da casa que deu um show lá dentro ele tem um menino de Fafá vários outros que se destacaram então se a gente hoje limita essa questão de bolsa a gente vai dar oportunidade a essas crianças e a esses jovens crescerem não certo não na hora que eu fiz isso ele me deu não então assim atenção no amigo certo não mas assim continua então assim a gente tem que pegar e ter bom senso nas coisas certo se se a gente não adianta hoje somente criticar o que vem acontecendo não eu tenho que reconhecer a minha parte aqui hoje a gente quer a gente não né a gente quer restringir a quantidade de bolsas a quantidade de bolsas caderno então pronto como é que a gente vai restringir nossos atletas se o contrasenso vem mas tudo bem vamos continuar então acho assim que a corrida foi um sucesso sim trouxe a população vendeu o Brasil vendeu o Jotobá para o Brasil e que precisa de ajuste sim mas para a primeira corrida acho que foi um sucesso aí a gente tem em seguida tivemos o desfile de circo que vou participar achei belíssimo queria parabenizar todas as escolas municipais as escolas estaduais as escolas que vieram de fora com suas bancas foi uma coisa belíssima queria parabenizar todos os cursos da educação envolvida nessa questão do desfile tivemos também a questão das suas atividades a gofa e a festa com o Valcine Santos para mim foi muito boa a festa muito boa certo gostou o compromisso do prefeito em trazer uma atração boa que agrega que deixe o município satisfeito com o valor que o município nesse momento de crise poderia trazer então acho que foi muito feliz o prefeito na escolha porque tem um valor um valor de contrato possível de ser feito nesse momento atendeu as duas categorias por exemplo quem gosta das festas normais e quem é o público evangélico que ontem estava em peso aí também muito boa a atração e fica bom porque não fica somente o evangelho tinha várias pessoas católicas de várias denominações religiosas mas estava em um evento muito bom eu acho assim que fazer o balanço com a semana e a semana passada foi um sucesso voltando aqui para a questão da saúde no município eu não sei essa questão dos profissionais de saúde os técnicos a gente sabe que existem profissionais em todas as áreas e o PIS é para sempre o PIS não tem escolha não o prefeito não pode escolher se vai pagar PIS ou não mas já se falou hoje Petrolândia virou a referência dentro do município muito me adivina assim está tão prefeito Petrolândia e a gente viu o vídeo lá e cargo de repúmio não foi da população foi dos profissionais de saúde dos profissionais de saúde porque assim não como se fala a secretaria está fazendo o melhor trabalho do mundo mas os profissionais de lá não estão sem vida não e quanto a questão dos profissionais médicos aqui tratando o que seu hoje fico muito satisfeito estava todo mundo aí várias pessoas Cristo Pedro Viviano estava se afastando por ter passado na seleção dos mais médicos mas ela por atenção a Jacobá e por como vê a saúde como vê o governo resolveu ficar com a gente aqui no município fico muito satisfeito porque Pedro Viviano reconhece o que está acontecendo dentro do município e continua com a gente então assim fazendo o balanço de tudo eu acho que que se leva muito do lado pessoal que é oposição que é situação mas a gente tem que ver que a gente tem que as coisas já estão ficando diferente já estão mudando e mudando para melhor bom dia a todos e vamos continuar a palavra que é contactada com a palavra já vem do lado primeiro secretário bom dia bom dia novos vereadores bom dia a todos os componentes da mesa de diretora bom dia a todos aqui presentes na casa de vez e bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais semana festiva semana de comemoração ao 28º ano de emancipação de nossa querida Jatobá para os eventos né eles vão a comemoração a essa emancipação política certo então gostaria de parabenizar a todos Jatobáense né pelos 28 anos de emancipação e aqui também parabenizar os Jatobáenses vencedores da corrida de emancipação essa corrida que foi aí volenta né mas enfim parabenizar o Jatobáense Juscel certo que mais conhecido como Mé parabenizar que foi o primeiro lugar né o primeiro Jatobáense que chegou nessa corrida parabenizar também o jovem Aiki né que foi o segundo lugar e parabenizar todos os corredores que estiveram nessa corrida de emancipação em especial ao meu conterrâneo Fagner conhecido como Baixa Ver lá do Bem Querer da comunidade Bem Querer de cima né um jovem humilde que veio pra essa corrida na esperança de ganhar uma motocicleta né e infelizmente o que levou pra casa foi apenas uma medalha né é importante que seja revista como já foi falado aqui seja revista né essa questão pra que no próximo ano é não que aqui vá fechar as portas pra profissionais pra pessoas de fora não é esse o intuito também que a gente tem que promover a cidade mas que não haja uma discrepância muito grande entre a premiação de onde é assim o primeiro lugar e aquela poderia ser ter uma voltada pra o Jató Baense com uma premiação maior não apenas 500 reais né que foi uma discrepância muito grande né já se sabia que não desmerecendo os atletas do município mas hoje você competir com um bicampeão de maratona e campeão internacional é é injusto no mínimo então assim é que no próximo ano seja revisto e aí possa disponibilizar uma premiação maior né pra o primeiro Jató Baense que chegar nessa corrida é dando continuidade é quero que me solidarizar com a com a situação que a nova vereadora Dorilândia vem passando certo com essa perseguição inserção do gestor né que não se importa de forma alguma de demonstrar o seu perfil ditador certo e a minha opinião está na hora dessa casa senhor presidente tomar uma posição porque vem decisões judiciais certo decisões judiciais é para a vereadora retornar ao seu local de trabalho e e aí um ato autoritário o prefeito usa desse das subterfúgios jurídicos né recorre e aí vai ganhando tempo e de certa forma tomando prejudicial para a vereadora né então essa casa precisa tomar uma posição certo e não é justo que uma vereadora esteja sendo perseguida dessa forma há decisões judiciais que o prefeito se esconde desobedece então se foi no dia em si foi criada uma procuradoria da mulher então fica uma contradição certo se a procuradoria da mulher é para defender ali o bem-estar da mulher os direitos da mulher então o que é que está acontecendo não precisa de uma posição entendeu então peça aqui encarecidamente que essa casa toma uma posição contra a situação da vereadora né uma outra situação que eu queria aqui falar é na verdade eu queria saber se o prefeito o gestor ele já informou né um novo um novo líder de governo né nós temos no primeiro ano nós temos um líder de governo e agora é não estamos tendo mais e acredito que ainda não tenha sido comunicado quem seria o novo líder de governo para que a gente possa aqui é fazer alguns alguns questionamentos acerca de algumas coisas do governo como por exemplo é a gente queria saber agora o que está acontecendo com a obra da a doutora da nova terra uma obra que já vai fazer três anos três anos que se iniciou que no contrato eu passei com quatro meses vai fazer três anos e aquele povo que tinha um sonho certo hoje já está se transformando em um pesadelo por conta da demora da ansiedade de que isso vem acontecer realmente vem a ser finalizado existe várias argumentações de que inicialmente foi questões religiosas de terra por onde iria passar a encanação e agora ao que me falaram é dizem que é a CELP que não fez instalação o que está sendo refutado pela comunidade então a gente precisaria saber de fato o que é que está acontecendo por que essa obra até não foi finalizada e aí se algum integrante do membro tiver essa informação para que a gente nesse momento possa passar para aquela comunidade eu abro aqui a parte para que seja que só contribuindo essa questão da CELP eu não sei como está mas semana passada por acaso eu estava com o prefeito e chegou o pessoal da questão de infraestrutura e mais uma vez tinha lá um desencontro novamente com o proprietário lá certo então eu me complemento hoje a gente nasceu o direito do governo mas eu respondo a vocês sobre isso aí na pós-planamento que a gente tiver e das comissões eu me condiciono isso então essa questão diga a vocês porque eu estava lá e o projeto estava dando continuidade e teve mais um desencontrozinho com o proprietário lá novamente sobre os entendimentos que você sabe que já foi para a ordem judicial já voltou tudo isso mas não tem então ela demora você é ciente e a parte todinha de tubulação de toda a infraestrutura e a parte do governo a questão todinha é somente na questão de captação porque tem todo esse desencontro você é ciente que desabelece que foi feito entendimento com o proprietário na época que foi atendido lá e teve todo o desencontro então por esse problema de desencontro e de entendimentos houve toda essa demora mas a parte estrutural está pronta fica essa questão mas sobre a CELB eu vou dizer assim o que acontece hoje por exemplo só aqui uma informação hoje a escola não está em funcionamento porque a CELB ainda não fez a ligação só licitou só licitou do poder municipal um projeto um projeto e licenciamento ambiental para fazer aquela ligação lá o projeto é lento então a gente só vai contribuir nesse sentido mas quanto a questão do andamento da CELB em si e também desse passo que fez lá eu consome Obrigado pode ligar o meu velhador é importante esse retorno essa resposta concreta para a gente poder passar o que realmente está acontecendo o meu velhador Obrigado pela participação que está contribuindo com relação à questão da CELB se a CELB não está prestando serviço como deveria prestar a CELB a CELB ela é a prestadora de serviço ela tem ela tem obrigações aqui com a CELB então eu sugiro ao Poder Executivo que entre com ação civil para que a gente possa garantir o serviço e a prestação com ação civil com relação a essa questão da CELB prestar serviço lá da CELB por exemplo a CELB e a questão litígio ação civil e com relação a questão referente ao terreno me permita mas desculpa mas é falta de tudo como é que vai fazer um planejamento de uma obra e se verifica que vai passar em uma propriedade privada e não se faz as tratativas necessárias para garantir a legalidade desse processo existe um entendimento que não é que vai fazer uma afirmação uma palavra entre as pessoas que coordenaram que fizeram a negociação lá isso então assim deixamento mas aí quando chegou no momento que deu acesso lá que se foi realmente aí o proprietário da área ele pôs coisas que não eram legal você viu o bom nome eu compreendo você entendeu eu compreendo então só falta para deixar isso aí da causa se não queira eu não vou deixar eu sei o processo eu sei o processo existe a intenção do pessoal da nova tela veio emendas inclusive isso tudo perfeitamente normal e existia também uma palavra do proprietário se não me engano só que isso é intenção intenção mas quando se vai tratar de poder público tem que se oficializar tem que se fazer um termo de sessão para colocar no processo antes de licitar todo esse processo tem que ser até a falta de planejamento me desculpe mas de fato eu estou nele no meio quando você vai fazer um termo de sessão de uso da área e tudo isso foi feito de boca e quando chegou e fez a licitação se descobriu que o proprietário me parece que iria em outras situações enfim sem ter feito um planejamento adequado para que evitasse esse transtorno ou ganhar uma expectativa e a aula de chamar sem falar que ele não rebusco toda a questão não foi feita certo toda a questão foi feita como deveria ser feito certo só que no final o que ele tinha a concessão que ele tinha feito ele voltou atrás e aí houve necessidade de tudo isso mas voltando a situação a parte estrutural está toda feita só falta hoje alimentação e voltando a isso hoje a selva ela é acobertada e o que ele tem a necessidade é a licença ambiental certo então então ele não bate anda somente não estou usando a data porque perante perante a lei ela está acobertada porque ele tem a licença ambiental o que o município está fazendo está agilizando o que ele fez aqui contratou uma pessoa para que seja o quanto antes seja feita essa licença de então esse acerto infelizmente a lei acobertada e isso a lei acobertada é obra todo o projeto prevelhado o senhor sabe que isso tem que ter licença ambiental tem que ter um projeto lá inclusive da nova terra tem que ter licença ambiental isso faz parte essas previsões legais que fazem parte do planejamento da execução da obra a obra tem toda licença ambiental hoje a gente está falando de alimentação elétrica que a selva emitiu agora o projeto a parte certo e todos e todas as gerações hoje isso aí não é só questão de poder público não poder privado também empresas aqui não tem que fazer isso então bom como lá completa o município se não não vou garantir já está feito mas aí se o governo é feito já dá a guia da venda agora não sei porque o daquilo já está sendo feito e a prefeitura teve que acatar o castelo para pedir porque é lei é lei não pode chegar lá e ele dá a escola está pronta para funcionar mas a lei não está em mim depende do CPI eu compreendo mas a gente está falando uma linguagem diferente todo um evento desse tem que ter licenciamento tem que ter um AGT tem que ter todo um processo isso aí até agora não assim o projeto tem o que a gente está falando hoje é da ligação elétrica e o tempo para cá mudou por exemplo antigamente a pessoa na sua moral pedia uma energia lá era feita de uma maneira hoje mudou justamente mudou então da escola aqui será que foi a falta de planejamento da escola está pronta a série hoje como que funcionava antigamente está funcionando se adaptar e uma decisão para se adequar dentro da lei que rege ela do primeiro então obrigado obrigado pela participação obrigado pela participação obrigado a todos aí pela participação realmente nesse momento o que a gente tem que fazer é corrigir esses erros o mais rápido possível se houve erro lá no início falta de planejamento se está havendo esses impasses ainda seja com selva seja com o proprietário da terra que a gente resolva isso o mais rápido possível para que essa água possa chegar naquela comunidade essa comunidade que já vem sendo construída ali pelos braços forte dessa comunidade dos moradores dessa comunidade povo guerreiro que precisa dessa água para dar seguimento na sua vida e esquecer o que já passou as injustiças e as injustiças pelas quais essas pessoas passaram e que não deixem entender o nome vereador de que essa demora seja algo politiqueiro de querer deixar para inaugurar o ano que vem para utilizar como questões políticas porque está lidando com vidas com vidas humanas e já três anos fazer três anos de uma obra dessa onde aquela população já era para estar produzindo já era para estar tendo todas as benesses daquela doutora então é importante que a gente se empenhe agora para achar uma solução está certo pessoal então no mais gostaria de agradecer a todos desejar um ótimo sexta-feira e um ótimo final de semana a todos muito obrigado o que é o professor é o professor é o professor é o professor Não, assim, só algumas colocações, assim, é, e assim, Divaldo, a professora do governo municipal, hoje a gente tem três comunidades contempladas em concisar, uma delas é a nossa ideia, porque a gente sabe que a necessidade de lá de água potável, porque é claro que o leque, o água é duro e a gente sabe que existe a necessidade de lá de água potável lá, então já viveu essa quantidade de carro pícola e tudo isso. Outra coisa que a gente, só voltando aqui à questão da Covid-19, que eu sei se que fala lá, a gente sabe também que a Constituição Federal, a gente não pode restringir algumas coisas. Por exemplo, seria muito bom que todas as licitações fossem dispensas que a gente pudesse deixar aqui dentro do município. Então hoje, a lei que rege essa questão de licitação não permite que a gente restringe para que tudo fique dentro do município. A questão hoje, e não poder proibir, a gente pode melhorar, como eu falo melhorar, é nessa questão de categorias, mas hoje a lei não permite. A lei não permite que hoje eu faça o evento dentro do município e diga, não, só é igual de atual país. Ou então, é um concurso público, só no de atual país. E finalmente, a lei não permite que você saiba que você é o evolutivo lá, ou seja mais do que ele, mas como é o que é o ministro. Para o bom debate, isso aí não se trata especificamente de licitação. Permita, por favor. Espera aí, calma, vamos lá. Licitação para fazer o evento, para comprar a estrutura, aí tem licitação. Agora, isso aí se trata de subvenção, de patrocínio. As subvenções de patrocínio, perfeitamente, a gente vê aí direto. Você colocar condições no edital de que existe uma premiação para, de formas profissionais, patentes profissionais, e uma premiação, se trata de patrocínio, subvenções públicas. Não se trata de licitação, permita que eu tenha... Estudia o município, calma, a gente pode falar em categorismo, eu vou falar em categorismo, e permita, em categorismo, eu não vou falar em categorismo. Estudia o município, eu sei, a lei não vai certificar, a lei permite que permita divergir do novo colega, mas a lei permite, porque isso não se trata de licitação, isso se trata de subvenção, de patrocínio e outra. Estabelecer, agora precisa estabelecer Não é de tal condições Mas são padrões Mas é dinheiro público Então quer dizer que Quando a São Silvestre promove A São Silvestre que tem lá o prêmio Para os profissionais E tem para os amadores Isso é pra mim mesmo? São categorias São categorias A gente falou que precisa de melhorar E ajustes Mas são boa categoria Então está falando que a gente tem que fechar com isso Não, me permita, na minha fala Se a gente voltar aí na filha Aí também tem filha Eu disse que é preciso melhorar Se eu for o primeiro, viria mais efeito Isso é consenso E não E eu não E eu não acredito que vai acontecer Agora precisa de ajustes E tem um ajuste justamente esse E evitar essa injustiça O debate O debate aqui, o debate É pra que melhore Que todo projeto Somente o primeiro Precisa de ajustes Isso é pior que é que o debate Diz somente ao município Claro, todo mundo queria que os de casa fossem todas Aqui dentro Mas além do caminho Na nossa fala Acho que na fala Quem foi falar até agora sobre essa questão Ninguém Disse que era pra proibir participação de gente fora Foi criar condições diferenciadas pra quem é diferente Isso é o princípio da Isso é o princípio da Isso é o que eu tô falando Eu não tô dizendo O que você falou E o que o Ivaldo falou não Isso é o que eu tô dizendo É que dentro da lei A gente não poderia fechar Com algumas pessoas aí fora Achar Porque se a gente Vá nas redes sociais Pessoal achando que pode Deixar só o Ivaldo Não vou fazer só o Ivaldo Hoje o Ivaldo precisa A gente precisa pensar Que todo projeto precisa de ajustes Para que seja o primeiro E como premiar também Outra categoria Que não é só o Ivaldo País São categorias diferentes Mas por exemplo Se a gente for culminar Os profissionais E os amadores Certo? Então são os profissionais Que podem vir de fora E amadores que podem vir De fora Isso a gente tem que deixar claro Entendeu? Que algumas pessoas lá falam Que achavam que o Ivaldo É instituto Amado Amado Pode-se criar condições Perfeitamente De se colocar Com premiação Com subvenção Requisitos De estabelecer Não é uma licitação Isso é É licitação Que você crie condições Por exemplo É invadido Num dia de emancipação Política Fazer um evento Em que As condições De participação Dos interessados Dos cidadãos Sejam Se morar no local É O que eu estou falando De licitação Dando exemplo Que a gente não pode Estudir Para que todos Fiquem aqui Sim Dando exemplo Que a gente não pode E você desprezando Uma palavra Do novo vereador Padrão de Bahia Amém Bom gente Bom dia Bom dia A todos Aqueles que nos assistem Nas redes sociais Servidores Presidente da Casa Vareadores Bom gente Primeiramente Eu quero Eu quero Falar do Do caso Da nossa Amiga Torilândia Mais uma vez Demonstra O desrespeito Com a lei E fala o tanto Em lei Aqui Para umas coisas Tem lei E para outras não E eu me sinto Envergonhado Como vereador Nesse momento Padrão de Bahia Que está passando Por mim E por aqueles Que realmente Tem postura De poder falar Que isso é uma Imoralidade E essa casa Aqui Tem que se posicionar Também Dizer que está errado Tem que cumprir A lei O que mais Revolta É isso aí Tem lei Com as coisas E então Não tem Não fala o tanto De lei aqui Né Sinta-se abraçada E pode ter certeza Doutor Que vamos estar Falando Batendo E mostrando Da imoralidade E da ditadura Que está sendo em cima De vossa excelência Que é uma vereadora Que tinha mais de 20 anos Trabalhando No local Que tira Por mera É É É Perseguição Porque com certeza Queria Que você E outros E outros Estivessem lá Do lado de lá Com o paletar E dizer Como é que tem Que tem que ser Feitas as coisas Mas nós somos Eleitos Com responsabilidade Estamos aqui Para trabalhar Com o povo Não para Ar e para Beio Então Sinta-se abraçado Nesse momento Por mim E por Os demais vereadores Aqui Que realmente Falaram E tão indignados Com a situação Vergonhosa E realmente Uma imoralidade Que está fazendo Aqui no nosso Comissílio Pois não Obrigado pela fala Novo vereador Quero só Eu tenho que agradecer A Nivaldo A E E a você Mardone Pelo fato De se conviver Com o que está acontecendo Comigo Hoje Aqui dentro do município Eu quero agradecer A vocês Muito obrigado E porque vocês Estão vendo Que realmente É uma Desseguição É uma Imoralidade É um Dessepeito Obrigado mesmo E sobre A questão Que eu falei Vereador Sobre os técnicos De enfermagem Eu citei Petrolândia Citei Petrolândia Como referência Porque também Eu sou Funcionária De lá E eu vou Retornar Para lá E gostaria De receber Como se eu Fosse técnica Também Entendeu Qual é o concurso Na realidade O concurso Ele foi extinto Ele O concurso Não A função Foi extinto De técnica De enfermagem De auxiliar Para técnico Foi extinto Hoje Nós não somos Nós não somos Mais auxiliar Então é tanto Que eu vou Retornar em Recife Ao porém E vou Querer pagar Como auxiliar Porque eles Me cobram Como técnica Então eu Se eu Poder Do meu município Exercer a profissão Como técnica Vou exercer Como auxiliar É mais do que justo Eu também Pagar Como auxiliar E não Como técnica Entendeu Porque esse No que eu quis falar Que o prefeito Poderia Fazer um reajuste Porque são poucas pessoas São poucas Só são oito São oito pessoas Não é como Que eu citei Ele quer vinte e nove Então são oito pessoas Morador de Jatobá Pessoas que Que tem filhos Que tem Uma Tem uma Uma vida Uma Uma função Aí Anos e anos Que dá determinado A A enfermagem É isso Que eu quero Passar pra você Entendeu E me ofensa Tem que ir de abato Eu não sei de abato Não Tem que ir de abato Eu não sei de abato Eu não sei de abato Tá lá jogado Pra estraça Mais uma vez E nada se faz Entra vez Sai vez E nada se faz Nada se faz Tome providência Aquilo ali É tendo Jogado fora Seis centros Jogado fora Fora aquela calçada Aquele muro Lá que fizeram lá Tá lá Se acabando Se afundando Então Tome providência Tome vergonha Será que não é perseguição Porque foi o vereador E o deputado Meu Que Se desceu pra cá Isso é vergonha A vergonha Pra cidade Vergonha Né E fora São as nossas Emendas Inclusive Também Mandei De novo E informações Nós já estamos Entrando no meio De outubro E nada Nada Faz palmo Se para outro Não Isso não existe Minha gente Então Minha emenda Inclusive Eu vou cobrar Aqui até Quando tiver chance E dizer assim A população De lá De onde eu moro Que não foi feita Por simples capricho E maldade Com certeza Dessa gestão aí Que não quer fazer nada Para o que ele está Aqui do vereador Cristitão Que ele foi falar Isso é uma forma De perseguição Também Isso é uma vergonha Vergonha Falar também Sobre aqui Sobre essa corrida Primeira corrida De emancipação A desonestidade O meu vídeo já falou Eu falei tudo No meu vídeo Mas eu não vou poder falar Deixar a fracada Muito melhor A desonestidade Que foi Vamos lá Aqui no município Que ele tem Uma carreira Para o ano Mas tem Uma morte Para o cidadão Aqui de Atalmar Até por de fora Pode dar Tem problema não Tem um carro Que Que É Comprete Pan-americano Vinha É brincadeira Um negócio desse Todo mundo Já tomava Para ganhar Uma medalha E 500 reais E tem muita gente De redes sociais Que me apoiaram Eu recebi Muitas Muitas ligações Que bom Que aconteceu isso E teve alguns Fanar Como sempre Do lado da gestão Que veio falar Que na gestão Anteriores Tem um que falou Que são Pênis medílis 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 É o que foi feito Com os atletas Isso sim Isso sim Que foi Então A gente Fiz lá E sempre Teve O turismo Aqui Arrecadou Que foi O interno Eu conversei Com todos Os outros Esporzados Ninguém Suspeitou Para ficar Conversei Com os Peças De restaurante Eu falei O abate De barico Os caras Aparece Isso é Pelo amor de Deus Ninguém Aqui está criticando Questão De evento Não O evento Foi Bom Bacana Agora Que Olha Se No município Os corredores Que todo mundo Está aqui Abrimentando E nessa Agora Deitou Mas levaram Uma rasteira Muito grande Chegou pessoas Aqui altamente Preparadas Que vivem Do atletismo Vivem Isso É totalmente Vem com uma pessoa Que entrena aqui Que é do lado Então Que ano que vem E vai se melhorar Com certeza Que crie Categorias A amadora E deu um prêmio bom Não teve bicicleta Nem tinha Deu uma moto Também Que o chão Deu se aprovar Merece também E deu uma carreira Pode ir fora O prêmio que for Mas A festa É nossa Festa Do município Que já Topar Nós temos Que sim Dar Respeito E dignidade Aquele Daqui Do nosso município Em questão De premiações Essa é a minha fala Onde eu fico Indignado E Vamos lá Deram Falando sobre A saúde Do nosso município Aqui Premiações E me tem Efeitos Camisas E Eu já dou Umas 5 ou 6 pessoas Já debatem Questão de exame de imagem Exame de imagem Aqui passa Oito meses Um ano Passa efeito Então nós temos Que rever Nosso amigo Monifel A questão Das prioridades Andem na casa popular Andem nas ruas Já falaram Para você ver Como é que está A nossa cidade Mas tudo é maravilha Vai lá no armamento O homem não manda Ninho circular Para você ver O que é bagaceira Tem que cobrar Comra A sua cobra Pelo amor de Deus Pediu o chão Deus Tem mais de Faz mais 30 dias Não chegou o mundo Manda limpar Bacana Tem que ser limpado mesmo E cada Deus Para colocar o lixo Vai olhar o agilapular Como é que está Os animais Lá comendo tudo Devagaçando Tudo Fala assim Pelo amor de Deus Vamos olhar A nossa prioridade Da nossa cidade Prioridades Então o que eu tenho Que fazer Não é que não Agora olha A nossa necessidade É que nós temos No nosso município Enquanto que exame Tinha mais Agora a gente passa Seis meses Oito meses Um ano Para fazer Esse dinheiro Não dá para fazer No mínimo Milão de cento Duzentos 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 Família A gente vai falar Aqui também Sobre a nossa Querida cidade Já tomava 28 anos Para amenizar Os que foram Todos homenageados Lá Que realmente Pereceram Sabem Do que Estão lá Porque estão ali Todos aqueles Que estavam lá Porque realmente Pereciam E que Deus abençoe Já tomava Deus abençoe O prefeito Como eu falei Na minha palavra Deus abençoe Nós aliadores Que venhamos Aqui No mínimo Ter a consciência Do que é bom E do que é ruim Para o nosso município E fazer aquilo Para que Nós fomos colocados Aqui É lutar Pelo direito De todo cidadão Já tomava Não só O curvão Mas sim Legislando Nessa casa aqui Fazendo leis E aprovando Projetos que sejam De bem Para a sua comunidade Que Deus abençoe E que venhamos Ter Um Final de ano Aí Que já estamos No mês 10 Que venha Tendo de ser boas Que as nossas Imedias positivas Venham ser Realmente Efectivadas É o meu desejo E o desejo Daqueles que lá Residem Na minha Comunidade Que no alojamento Temos unido E Deus nos abençoe Muito obrigado E tenham uma honra No dia Com a palavra Nós estamos aqui Disposto a lutar Com minoria sempre Para a nossa cidade Pois a nossa cidade É a nossa casa E precisamos Mantê-la organizada Falar aqui sobre O evento da câmera Que teve O belo evento Que teve na praça Eduardo Campos Onde tivemos Prazer de homenagear E dar Algumas Uma possibilidade Às pessoas Que tiveram Sua história Em Jatobá Outras Que estão fazendo Sua história Em Jatobá Mas como assim Não deixa de ser importante Pois todos vocês Que são de Jatobá Têm Por menos Ou por mais A história A contribuir Em nossa cidade Então parabéns A todos Jatobaenses A todos que estão de pé A todos que estão lutando E que eu pedi Lá na minha palestra Lá na hora Que eu comentei Eu peço união Eu peço união A todos os Jatobáenses Independente De partidos Né Porque quando a gente Compramos partidos A gente esquece Do foco que é a cidade Então é preciso Que todos tenham união Independente Que o partido Seja azul Seja amarelo Seja laranja Seja verde É preciso que todos Entendam que Quando Jatobá É um pé E todos perdemos Né Quero também falar Sobre os ofícios Mandados Esses últimos 15 dias Né Para o executivo Principalmente Para a infraestrutura Né Na limpeza De nossa cidade O nosso bairro Né É aqui Rocinha Com o nome Boa Esperança Está praticamente Abandonado Sujo Né Muito sujo E as pessoas falam Ah Por que Que botar Entulho Na frente De sua casa Né É o culpado Não é o prefeito Nós temos Indicações aqui Para que a prefeitura Compre O aluno De papo Entulho Aquelas pessoas Que tiveram De botar sujeira Na frente Da sua casa Podiam estar Botando Num papo Entulho Não podia Estar sujando Na rua Devia Estar organizado Mas para organizar A cidade É preciso Que o poder Executivo Tome providência Né E comece A dar Dar ao povo Para que eles possam Se organizar E não esperar No povo Essa organização Pois para isso Nós fomos eleitos Para organizar Essa casa Tanto O executivo Como os vereadores E quando a gente Estamos aqui cobrando A gente não Estamos cobrando Com igualidade Ao partido Nós estamos cobrando Meloria para mim Para você Para todos Que moram em Jatobar E para aquele Que está com sua sujeira Na sua rua É preciso Que as pessoas Desapeguem aos partidos E comecem a ver As coisas claramente De quem realmente Está buscando Melhor Para vocês Né O nosso Jatobar Nós também Está abandonado Está muito sujo Como temos Várias ruas Estouradas Parabenizo Temos ruas Recuperando Mas é preciso Ampliar essas Reformas Pois estão estourando Mais do que Recuperando Né E isso é uma coisa Que afeta o cidadão Aqueles que moram Nessas ruas No defeito Parabenizar Né A corrida Dos atletas Que teve Eu acho Que foi uma primeira Uma primeira Né Como eu disse Um primeiro Acêndio Né De uma corrida Que possa ser Maior Isso não quer dizer Que a gente Não possa Comumbrar Para que a Póssea Seja melhor Né Se hoje Nós tivemos Medalistas Ou campeões Que levaram Para fora Nas próximas De uma corrida De uma corrida De uma corrida Que era Que era Que era o povo De uma corrida Na minha própria família Pessoas divididas Por causa De partidos Onde eu tenho Onde eu tento Convencer eles Que isso não é o caminho O caminho É ver aquele Que luta Por melhorias Por vocês Que luta Por melhorias Do coletivo Pelo cidadão Estaremos Estaremos Também Sempre debatendo Independente Das posições Sempre entrando Em um acordo Para todos E Falar também Aqui Que É É Deixa eu ir com a próxima Obrigada a todos Seja na feira Não pode No final de semana Chamo a vocês Para a próxima reunião Vai ser à noite Preciso que vocês Participem Eu preciso que vocês Participem Para entender melhor O que se passa Aqui nessa câmara Né É Dia 10 de outubro De 2023 Às 19 horas Aqui na câmara Vai ter a primeira Sessão à noite Valtemos Para que vocês Participassem Dizer também Deixa só uma coisa Clara O projeto de atleta Não foi aprovado E nem foi reprovado O projeto de atleta Está em debate Ao contrário De muitas medidas Espalhadas Na rede de redes sociais Viu Deus abençoe a todos E que Fiquem com Deus Quero primeiramente Parabenizar A todo Corpo da casa Pirando de Fela Que está acima Pelo belíssimo evento Da segunda-feira Para as mulheres E na terça Da entrega De Tito Cidadão Pedalha Ao nosso povo Jatobaense Muito merecido E graças a Deus Foi um evento Períso Só bem agradecer a vocês A todos Que nos ajudaram E falar A fala de todos Todos Falaram as suas Colocações O que acham Do evento O que Deixa de não achar São louvável A fala de todos Mas Eu quero Parabenizar O nosso prefeito Pelo belíssimo evento O nosso secretário Pelo belíssimo espírito E as festas Sua festividade Foi maravilhosa Com duas atrações Boas Que Uniu O católico O evangélico Na noite de ontem Foi maravilhosa O evento Então Só tem a Parabenizar O povo Jatobaense Né gente E que Jesus Abençoe a nós todos E dizer Que estamos aqui Sim Para fazer valer O voto Que deram Que nos concederam Como Vereador Né gente Viu Aí Encerra a sessão Em nome de Deus E convido a todos Para a próxima sessão Coordinada A ser realizada Do dia Dia 6 Dia 5 Dia 10 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 de outubro de 2023 Às 19h De acordo De acordo Com a resolução Número 022 4 de 2023 Do dia 6 de setembro De 2023 Obrigado a todos E que Deus abençoe E que Deus abençoe Dizem o que Deus abençoe E que Deus abençoe Obrigado.